Olá pessoal, nós veio aqui no centro, tá? Olha, minha mãe, a Vi, eu resolvi fazer um vlog rapidinho de gravando aqui, comprar uns material de volta às aulas pra Vitória. Eu e minha mãe vivem de Uber, porque tava chovendo demais, né mãe? É, tava chovendo demais. E a gente vai comprar umas coisinhas, tá bom? Aqui nós já compramos umas, né mãe, ali na mão da minha mãe, ó. É o presente da minha sobrinha. E aqui, gente, é pra mim, tá bom? Então, vamos lá, então. Se você gosta desses vloguinhos, se gostar aqui das coisinhas que a Vitória vai escolher, ó, já vai deixando seu like e se inscreva aqui no canal. Então, bora lá olhar um pouquinho aqui comigo, tá? Ó, tá no centro, ó, da minha cidade, tá? Então, é aí. Aqui, pessoal, vou numa lojinha de aproveitar e passar nessa lojinha aqui, ó, de produtos de casa. Olha aqui que bonitinho, gente, olha. É o socadorzinho, ó. Quanto que é, será? Olha aqui que bonitinho. Bolsa. Olha aqui que bonitinho, ó, tem bastante coisa aqui nessa lojinha, gente. Olha aqui que bonitinho. Bastante utensílio. Vou ver, Vi. Vai pegar essas coisinhas pra casa, tá? Olha, minha mãe. Olha, pessoal, esse aquele negocinho de cheiro, olha. Nós abriu aqui, vamos ver o cheiro. Gostoso, né, mãe? Mãe, gostou? Gostou. Aí, você faz assim com os pauzinhos? Você faz assim com os pauzinhos e tá, fica assim, ó. E vira, né? E vira. É. Cheira com as coisas. Aí, gente, acho que eu vou levar um pra mim. Vou só escolher o cheiro. Eu não sei o que eu vou fazer. Não. Então, gente, a gente já saiu da lojinha. Agora, a gente vai comprar as coisas da Vi. Aquela lojinha de utensílios, coisa de casa, escola também. Chama de casa, tá? Então, a gente vai aqui na lojinha agora comprar algumas coisinhas pra Vivi. Né, Vi? A minha mãe, minha mãe tá já levando as coisas. Bom, gente, já chegamos aqui, ó, na loja. Vamos entrar, Vi, vem. Essa, então? Essa aí? Então, tá bom. É. Mas eu acho que lápis você já tem. Lá. Pega a caneta. E essa lapiseira? E esse daqui, ó? Que tem borracha. A isso não tem borracha, não. Lapiseira? E esse daqui que tem borracha? Não tem borracha também? Essa aqui, Rô. Pode deixar. Ah lá, vem olhar as outras aqui. Aqui, Rô. É essa, não é? Oi? Então, pessoal, eu tô comprando umas coisas que ela já sobrou bastante do ano passado. Então, a gente só vai repor mesmo. Né, Vi? Hum? Mostra que você pegou, então, esse. E a borracha. A bolsa, ela escolheu aquela e a moça vai lá pegar. Tá bom, gente? Cadê a borracha? Não, você já perdeu aquela borracha quando eu comprei isso? Já perdi o trabalho. Ah, é o livro aqui, ó. Tem quantos lá em casa ainda? Dois. Então vai ser dois? Dois. Não precisa. Essa é ainda... Essa é ainda adesivo? E por que você quer com adesiveira? Porque sim. Deixa eu ver. Vou ver o estojo aqui com ela. E depois, chegando lá em casa, eu mostro o restante pra vocês o que a gente comprou, tá? Bom, agora a gente já vai pagar, ó. Que a minha mãe tem conta aqui. Ela que vai passar pra mim. Né, Vi? Depois a gente mostra. Bom, gente. A gente já tá indo embora. Aí, depois, lá em casa, eu mostro pra vocês o que a gente comprou. Tá bom? Até já. Bom, meus amores. Eu já cheguei aqui em casa, tá? Tem umas coisas que vocês viram que eu tive que cortar um pouco. Porque as lojas, às vezes, tem muita música. Não pode, né? A gente sabe que não pode. Então, por direitos autorais, a gente não pode deixar ficar rolando música, tá bom? Então, vou mostrar as coisas que eu peguei naquela lojinha que vocês viram, tá bom? Só deu... Ó, eu passei na loja primeiro. Comprei um presente pra minha sobrinha que ela casou, né? Fiquei de levar a lembrancinha dela. Comprei um processador pra mim. Acho que é processador. É. Aquele, né? E passei naquela lojinha de coisinhas, de bijúres, um monte de coisinha lá. Tem maquiagem, tem tudo, tá, gente? Então, eu comprei uns enfeitinhos lá. Vou mostrar pra vocês. Ah, aí depois eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei pra Vitória e pra voltas às aulas, né? Eu comprei algumas coisas só, pessoal, porque sobrou bastante do ano passado. Tem coisa que ela não usou ainda, que nem lápis de cor, lápis de escrever, que ainda sobrou, né? Que eu sempre compro um tanto pra poder ela estar usando perante o ano, né? Que, às vezes, perde ou alguma coisa ou outra. Mas, sobrou bastante. Desde lápis de cor e lápis de escrever, tá bom? Então, essas coisas eu não comprei. Caderno também, bruxura, sobrou dois. Então, eu só comprei alguns pra repor. Então, eu vou mostrar aí pra vocês. Aqui, pessoal. Eu comprei esse aqui pra mim, tá bom? Ó. Comprei na loja, na... Eu fui no magazine, dei uma passadinha lá. Aí, pra comprar lembrancinha pra minha sobrinha. E eu trouxe esse daqui pra mim, ó. Pra poder fazer no batida, detox, né? Essas coisas e tal. E esse daqui é o presente da minha sobrinha. Que é... Esse premedor de suco, né? De laranja. Eu comprei pra ela. Esse daqui foi lá na loja, lá, tá bom? Esse daqui deu, acho que duzentos e... Duzentos e vinte e nove. Uma coisa assim, pessoal. Eu vou... Eu vou olhar na notinha lá. Mas é isso mesmo. Eu não sei se tá comigo a notinha. Porque eu misturei muitas coisas aqui, tá bom? Então, lá na lojinha, ó. Eu comprei esse daqui, ó. Aquela aguinha, né? De cheiro. Que a gente coloca no pauzinho. Eu vou ver se eu ponho no meu quarto ou na sala. Eu vou ver, tá bom? Um demaquilante lá. Naquela lojinha lá, tá bom? E... Como que chama a loja mesmo? É loja de casa, tá? Que tem um monte de coisa pra casa. Tá? Eu tinha acabado. Então, eu comprei um desse, ó. Jasmine. Eu vou ver se é bom. Deve ser, né? Eu comprei esses bichinhos aqui, ó. Ai, eu amei, gente. Olha que bonitinho. Esse daqui também. Essa florzinha lindinha. Maravilhosa, ó. São... É 12 reais. É... Ó, parecendo um concreto. Esse daqui, tá vendo? Mas elas são de mentira, ó. Mas parece um concretinho. Esse negocinho aqui. Aí, comprei outro, ó. Tá vendo? Os pombinhos. Comprei esse. A Vitória quis esse aqui. E esse piquititico aqui, ó. Ó. 4,75. 4,75. Ah, e esses daqui são 7,75, tá? E a Vitória pegou esse elefantinho. Ai, Liz. E aí, eu peguei esse daqui, ó. Tá vendo? Ó. Que é 15 reais, pessoal. Vem umas conchas aqui. Eu peguei dois, tá? Dois desse. Um era pra minha mãe, tá bom? Ela já... Como ela já foi embora, ela levou o dela. Então, eu vou mostrar agora as coisas que a Vitória escolheu e pegou lá na livraria, tá? Pessoal, essas coisas agora que foi que comprou lá na livraria. Mostra, Vi. Esse é o quê? A pasta. A pasta, né? Sim. Vira. É. E o que mais? O caderno de desenho. Caderno de desenho. Dois broxuras. A canetinha. A canetinha. O apontador. Mostra o apontador que você escolheu. Escolheu esse, pessoal. E a cola. E a cola. E? O estojo. Nós não íamos comprar o estojo, não. Mostra, Vi. Abre o estojo pra nós ver. Porque ela tem um aqui, que às vezes ainda daria pra ela usar. Mas esse aqui, ele tava 35 reais, pessoal. Então, com três partes, ó. Pra ela pôr as canetinhas. Abre ele pra tirar. Que ele vem cheio assim, porque ele vem com uns negocinho dentro, né? Hã? Hã? É, vem com um negocinho cheio aqui. Tira pra nós ver. Ah, é. Vem com tipo umas bolinhas dentro, ó. Só pra dizer que ele tá bem cheio, né? É. É esse daí. De três partes. Esse é o estojo. É. E a sua mochila? Hã. Aqui, ó. Essa é a mochila que ela escolheu, pessoal. Da RB. Ela tinha querido... Ela escolheu... Ficou entre essa e uma rosa. Mas essa aqui, acho que combinou mais com ela, né? Né, Vi? Uhum. Pega aí pra você, pra as pessoas verem como é que ficou. Sua mochila. Aí. Pode mostrar atrás? Mostra. Olha, atrás tem um cachorrinho, né? Deixa eu ver. É, tem um cachorrinho desenhado lá. Uhum. E ela... Mostra aqui. Abre aqui pra ver um pouquinho. Ela é de um tecido bem bom mesmo, ó. Ela sai bastante nas lojas, né, Liz? Essa marca. Ela custou, pessoal. Ela tava boa. Ela tava por 163 reais. Aqui. Essa bolsa. Aqui é de colocar os lindos. Aqui, né? E tem as outras repartição aqui, ó. Aqui é o cachorrinho. Eu preferia... Eu falei pra ela que eu preferia a de rodinha, mas eu escolhi uma diferente pra ela, né? Também. De rodinha, mas ela disse que não quer, porque as amiguinhas estão indo de mochila. De colocar as canetas. Não. Aqui tá falando aqui, né? É. Agora vamos lá ver com as coisas que sobrou. Mãe, peraí. Ah, faltou ela mostrar a borracha que ela escolheu. Essa borracha. Uhum. Esse daqui, pessoal, foi o que sobrou do ano passado, tá? Esses dois lápis. Ô, Vitória. Ah, tá, pessoal. Pensei que eu tinha esquecido de mostrar a canetinha. Ela mostrou, né? Ah, esse outro lápis aqui. Ah, esse daqui, ó. Né? Que foi do ano passado que ela nem chegou a abrir também. Tem bastante cores. É 36 cores. Ela vai usar agora, tá? E esses dois, broxura, que também sobrou. A régua. Então, o que ela vai usar, pessoal. E, pessoal, ela tinha sobrado dois lápis, né? Da Jolie, novo. E da gatinha Marie, eu não sei onde ela enfiou esses lápis. Mas a gente vai estar procurando. Mas deve estar aí pela casa aí, porque sabe, né? Ela pega as coisas sem falar pra gente. Então, é isso, pessoal, ó. É o que sobrou. Esse daqui, na lista escolar dela. For precisar de algumas outras coisas a mais que eles vão pedir, né? Alguma coisinha aí. Papel sulfite, né? As coisas pra fazer trabalho dentro da sala. E eu vou ter que comprar depois. Tá bom? Então, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E bora lá, né? Volta as aulas com tudo aí. Então, meus amores. Foi essa a nossa comprinha de hoje. Esse passeio aí meio doidinho que vocês viram aí. A gente dá uma misturada de coisas. De comprar uma coisa ali, outra ali. Então, é isso daí, pessoal. Eu fui e comprei no magazinho o presentinho da minha sobrinha. Lá, tá? Agora, eu não sei se a minha nota ficou com a minha mãe. Que eu não achei que no meio dessa acolaiada, tá bom, gente? Eu só sei que deu duzentos e alguma coisinha, tá bom? Mas eu acho que é isso por aí mesmo, tá? E nas lojas de coisas de casa, lá da loja de casa, dos bijuzinhos que eu trouxe, deu cento e nove reais. E a do material da Elisa Vitória, deu duzentos e sessenta e nove reais. Tudo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. E um beijão para as crianças que estão voltando às aulas. Ó, pessoal, criançada que assistam o meu vídeo aqui, ó. Deixa o like. Bora estudar, tá bom? Para ser alguém aí, um cidadão de bem, né? Isso aí, pessoal. Criançada, ó. Bora estudar. Põe a cachola para funcionar, né, Elisa Vitória? A Elisa também vai ficar de olho nela esse ano, viu? Caralho, ela me deu trabalho ano passado. É, agora eu vou pegar o pé dela. Vai fazer as lições, tarefas de casa certinho. E, ó, vai prestar mais, então, menos celular também, né, gente? Menos celular e mais estudo. Porque as crianças de hoje, eu vou falar, o negócio celular, tem uns que ficam com um pouco já de dificuldade dentro da sala. E ela teve esse probleminha. E esse ano, eu creio que vai mudar, tá bom? É? Beijão e a volta da aula. Espero que você... Um beijo, pessoal. Ó, deixa o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!